Oi gente, tudo bom? Então nesse conteúdo de vídeo eu vou estar disponibilizando pra vocês o linkzinho do Visco Pro. Bom pessoal, eu espero que vocês gostem, deixem seu like e se inscrevam. Outra coisa que eu quero estar falando pra vocês é que se esse vídeo tivesse em capa é porque eu tô com preguiça de fazer. Mas bom gente, é isso, eu espero que vocês gostem e enfim, o Visco ele sim, tá gente? Tem a opção de suavizar, tá bom? Então o Slow, ele tem a opção de suavizar. Queria estar pedindo pra você nos ajudar a bater aqui ó, a nossa meta de 70, meu Deus, pera aí. Nossa meta de 73 subs, tá bom? É, aqui também olha gente, aqui no sobre, é, obrigada que a gente caiu de visualização, mas não tem problema. Outra coisa também é que eu privei aqui alguns vídeos, mas eu privei esses vídeos, gente, porque eu queria, porque a gente tava desorganizada. Mas eu vou desprivar eles, entendeu? Ah gente, mais uma coisinha aqui, é, o link eu vou estar deixando aqui no comentário fixado, fixado. Ou então eu também posso estar deixando ele na descrição, tá bom? Então vai depender, se o comentário estiver ativado, eu ponho lá, tá bom? Enfim, é isso, um beijão a todos vocês e tchau! Ignorem as tos, porque é da minha irmã. Ignorem as tos, porque é da minha irmã.